Tatá, linda, musa, maravilhosa. Foi durante anos o crush de Kaique Brito. Um girl crush. Tá cada um falando uma coisa, né? Falando na fome, dá pra acabar e ela se combinando um chá. Faltou o Michel hoje aqui na entrevista pra conversar também. E o Kaique tá, gente, o mundo melhor. Você não sabe, vamos lá, vamos lá. Oi, gente! Gente, olha, hoje eu tô aqui com duas pessoas que são muito especiais pra mim. São talentosíssimos e são muito queridos por todos. E eu admiro muito, eu tenho muito carinho. É a Stephanie e o Kaique Brito. Te amamos, amamos vocês, é muito amor. Eu mesmo de longe, eu acompanho vocês, eu sei o que tá acontecendo. Eu torço por vocês, o casamento é muito maravilhoso dela. Já vou pegar umas dicas, porque também o quê? Vou tá querendo fazer um casamento desse. Pega a dica dos filhos, a dica da... Exatamente, a gente vai trocando figurinhas. E qual é a minha dica? Eu fico no meio ali. A sua dica, Kaique, é... Não ser casado, não ter filho. Eu quero aprender, eu vou ficar escutando, sou um bom ouvinte. Então, nós vamos ensinar pra você como achar uma pessoa muito legal, assim, como nós achamos. O amor, né? Isso. O amor, o ser feliz. E o outro, o ser feliz mesmo sem estar com alguém, porque você precisa do quê? Só de você pra ser feliz. O importante é ser amor. Falou, Kaique Pessoada! Não importa o tempo, a distância, o nosso amor será pra você. É isso, exatamente. Não é? Pode ser prática, né? Agora, uma pergunta. Quanto tempo vocês têm de diferença entre vocês? Um ano e quatro meses, ganhei, é ponto? Ponto! Ponto, Kaique Pessoada! Valeu, gente! Obrigada! Eu comecei pra ele ali, assim que a gente chegou, que Tatá perguntou e você foi corajosa. Porque a gente já achava, tipo, super… A gente se sentia super gêmeos, mas meia linda e Teodoro, um ano e quatro meses e os meus têm onze. Ganhei, hein? Eeeeeeeeeeeeeeeee! Vou pra ela! Vocês amam ter essa pouca diferença de idade? Eu curto, assim. Engraçado porque a gente nunca teve uma briga, assim, digamos, de soco e chute, de nunca sei se tá satisfação. Como? Talvez você fosse chutar ela, chutar ela ou cair? Coisa de irmão. Fica sério. Mas a gente sempre foi cúmplice um do outro. A não ser quando eu era menor. Eu não vou contar pra mamãe. Esse era um bordão que eu já sabia que ela ia falar. Então geralmente era ela que falava isso. Vou contar pra mamãe. A mais velha. A mais velha. E aí eu falava muito, vou contar pra mamãe, vou contar pra mamãe. Até o dia que ele falou assim, vai, canta pra mamãe. Não vou contar mais. Não vou contar. Não vou contar mais. Foi ali que ela começou a ser atriz, caiu uma lágrima. Você falou, nossa, arrasou, mamãe. E eu é isso? Mas me fala, qual que é a parte mais legal, assim? E uma parte que, poxa, isso não foi tão bacana. O mais legal é a gente fazer muita coisa junto, assim. Essa conversidade. E aí, na hora do intervalo, tava ali junto. E a gente trabalhou junto, né? Aí vem o trabalho, né? A gente fez muita coisa junto. Mas não rolava assim, por ser muito próximo de idade, também não dava uns choques, assim? Claro. Mas sabe o que é o mais engraçado? Foi o que o Kaique falou. Nunca tivemos brigas de chutes e surdos. De graça, essa coisa de enrola. É, querendo dizer, briga séria. A gente brigava porque assim, desliga a televisão? Não, desliga você? Não, mas ontem eu que desliguei. Eram umas coisas idiotas. Que enrola com todos os irmãos, ok. As nossas maiores brigas eram essas. Nunca fomos egoístas um com o outro, assim, sempre compartilhamos. Isso se apoiou muito, assim, no trabalho também. E uma coisa que muito me interessa, vocês se juntavam contra os pais? Sim. Tipo, vamos lá falar isso com a minha mãe. Tipo, o cara não conta e tal, rolava muito, né? Rolava e eu nunca vou me esquecer de uma vez. O maior castigo da minha vida, a gente, minha mãe foi tomar banho, a gente queria fazer geladinho. Sabe aquele geladinho, faz o suquinho dentro daquele saquinho? E aí minha mãe falou, não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer. Ela foi tomar banho, o Kaique falou o quê? Vamos fazer, gente. Pra minha mãe não descobrir, a gente pegou a cafeteira pra fazer o suco, então o que eu tinha que fazer? Lavar e botar de volta. Era o mínimo. Quando eu lavei, esbarrei o fundo na pia, quebrou o vidro. Cara, o que vamos fazer? Não vamos fazer nada, vamos guardar desse jeito. Lógico, obviamente. Morrer dizendo que não fizemos nada. A cafeteira o quê? Ela estalou dentro do armário. Guardei assim, minha mãe disse que a gente ia fazer café, eu fui café pra tudo com o deladio escorrendo na cozinha. E aí ela chamou os dois e falou, tá, quem foi? Os dois... Quem foi? E ninguém falou, e ela falou, bom, se nenhum vai falar quem foi, os dois de castigo. Tá certo, eu falei igualzinho. Os dois de castigo o dia inteiro, o Kaique dormiu o dia inteiro, e eu chorava... Ai, mas bonitinho. Escrevi na minha mãe, te amo, você é o amor da minha vida. Eu sempre... Eu lembro que o Kaique, pequenininho, eu tinha muito medo de escuro. E a gente tinha, dormia, não era beliche, né? Era uma cama no chão, aquela cama que puxa e abre. Sim, sim. E aí a gente dormia de mão dada. Ai, que amorzinho. Eu lembro, gente. Eu não lembro. Tá emocionado? Eu não lembro. Que coisa mais fofa. E vocês mantêm essa relação até hoje, né? A gente vê que vocês são muito parceiros. Me fala uma coisa, o significado dos nomes de vocês, vocês sabem? Por que de Stephanie e Kaique? Porque não é uma coisa muito comum de comer lindo e Teodoro, não é tão comum. Fala do meu, você fala do seu, ou eu falo do seu, você fala do meu? Não é, gente? Você sabe, super, conta dos dois, então. O Kaique, Kaique Ferreira foi um grande ator. Aham. Morreu nos anos 80, 90, por aí. Minha mãe adorava o trabalho dele. E botou o Kaique, só que não botou do mesmo jeito. O jeito dele era C-A-I-Q, U-E. Que é o normal, né? O normal. Mas foi o Kaique Ferreira. Mas foi por causa do Kaique Ferreira. Sim. E Stephanie? Stephanie de Mônaco. Tudo começou, tô brincando agora. Stephanie de Mônaco? Por causa da princesa, Stephanie de Mônaco. Ela achava lindo. Ai! Ela ficou em dúvida, lembra o que ela falou? Marjorie. Marjorie ou Stephanie. E também é escrito diferente, né? Porque essa é um evento. Porque ela é uma pessoa animada, é uma pessoa empolgada. F-P-H-E-F-A-N-Y. E aí, quando eu vou falar o Brito, a pessoa fala assim, dois t's. E eu falo, não, amor, que você já tá bem... O Stefano já tá carregado. Bem engolhado. É, deixa o Brito seco. Um t só. Gente, olha, eu acabei perguntando um monte de coisas que eu tinha na minha cabeça. Porque era uma coisa que eu queria muito perguntar. Mas vamos lá, vamos perguntar umas coisas. Faz tempo a gente não se vê também. Muito! Eu tô tipo, vou focando, entendeu? Vários vídeos, na verdade. Uma coisa que eu até perguntei pra você no telefone. Casar na Itália, muito maravilhoso. Coisa mais linda. Mas por que lá? Você realmente queria uma coisa mais discreta? Por que foi na empolgação do momento? Ou por que lá? A gente tá junto há sete anos. A gente mora junto há uns cinco. Como a gente mora junto há muito tempo e a gente já tem cachorro que a gente cria como filho. E a gente perdeu o nosso cachorro. Eu ia falar, nem fala sobre isso, porque o Snow, pra mim, faz parte da minha vida. Exatamente. Pra quem me acompanha, a gente sofreu junto. Mas quando a gente perdeu o Snow, a gente sentou e falou assim, cara, o que a gente tá esperando assim, vamos casar daqui três anos, ter filho daqui quatro, daqui cinco, vamos morar, não sei. Programar tanto. A vida é agora, sabe? Os nossos planos é de logo ter neném. Sim. Ai, gente, Stephanie grávida. Não vou aguentar, Stephanie grávida. E aí a gente falou, cara, era o nosso último momento de viajar, porque daqui a pouco eu vou tá grávida e neném, daqui a pouco assim, ano que vem, enfim. Não, eu entendo. Mas são os próximos passos, né? Exatamente. Vamos fazer uma viagem agora meio de despedida, só nós dois. Desde o primeiro ano de namoro, ele me deu um anel e falou, olha, o dia que você quiser eu caso com você. Eu quero ficar com você, você, você é a mulher da minha vida, não sei o quê, quando você quiser. For mais igors. For mais igors desse mundo. E aí a gente começou a pensar de fazer só nós dois, organizamos essa viagem e em um mês a gente decidiu tudo. Mas vocês foram pra lá já programados. Já programados. Em um mês a gente se organizou. Tem gente, você levou o vestido, tudo. Levei tudo. Eu não vou poder pensar, vocês foram pra lá pra isso. O fotógrafo eu não conhecia, a ser imunilista eu não conhecia, a floresta eu não conhecia, eu não conhecia ninguém. Era todo mundo de lá. As fotos eu fiquei chocada com as fotos. Imagina lá. Eu casei debaixo de chuva. Meu cabelo, se você ver na foto, tá... Não, você tá deusa. Era pra estar... Você está uma deusa nas suas fotos. Babylista, todo liso. Lá foi um casamento religioso? Lá não conta nada. E aí uma questão que seria uma super questão na minha família, por exemplo. Pai, mãe, irmãos, não estarem presentes, não ficaram chateados? Os pais dele moram fora. Então tudo bem, já não podiam reclamar de muita coisa. É, não estariam aqui. Já não poderiam ir. Eu não fiquei chateado, não. Não? Eu sou tão acostumada a vê-los assim, tipo, todo dia visitar, jantar, almoçar. Mesmo vocês sendo meio grudinho, vocês não falam, pô, eu queria acabar. Eu acho que pode ser um momento de festa pra todo mundo e pode ser um momento privado também. Do casal, né? Que é lindo, né? Que é especial quanto, né? Eu acho que eles escolheram isso, eu achei da forma mais natural. Eu acho. Agora me fala uma coisa, você, Kaique, você acabou de fazer um filme, né? Fiz o filme, o Candidato Onesto. Sim. Eu já tinha feito, inclusive eu fiz um filme com a minha irmã chamado Remissão, com direção do Silvio Coutinho, há muito tempo atrás. Aí fiz o Desenrola também, que foi o filme da Rosane Svratman, que ela dirigiu e escreveu também. Ah, é, eu lembro disso aí, eu lembro. Xuxa Abracadabra, fiz o Gato de Bora. Ou seja, você é um rapaz do cinema faz muito tempo. Sim, fiz Bernadette. Nossa, Bernadette, gente, é uma história histórica. E era o clima que a gente divertia, realmente. E poucas pessoas topariam fazer o que o Kaique fez. Foi um divisor de águas, realmente. Muito legal. E é uma outra época, né? Isso hoje em dia seria comum. E foi um choque, realmente, o primeiro dia eu botar uma meia, passar maquiagem, vestido. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não preciso fazer nada assim. É só o seu Kaique mesmo, que eu jatou uma mulher ali, né? E o engraçado ficou isso, da Bernadette. Eu lembro saindo do camarim, abri a porta o Valsicarrasco, o autor. Gostou? Falei... Tô me acostumando, vai ser uma novidade. Agora eu vou fazer uma coisa, uma rapidinha com vocês. Tá. Ele ou ela. Tá. Aí vocês... Quem decora o texto mais rápido? Eu. É ele ou ela, Lucas. Ela, ela. Ela, ela. Exato, fato. Vamos lá, próximo. Quem é mais tagarela? É. Não tinha dúvida disso. Eu tenho que me forçar tudo. Que incrível, cara. É um gatinho bem pras mulheres, geralmente. Entendi. Bom, o filho mais pataricado. Oi? Oi? Eu não tinha dúvida, eu sempre soube. Gente, sempre fui. Mas é porque ele sempre exigiu mais cuidado. Será que é por ser menino ou é porque é mais novo? Mais novo. É o caçula. Mais novo. Quem é o mais estressadinho? Opa. Mentira, Kaique. Ah, eu acho que eu sou, mas... Isso, ele assumiu. Deixa pra ele. Mas é isso que eu falei. Você guarda, aguarda, aguarda e de repente, pum! O Kaique vai guardando, vai guardando, aguardando. Um dia ele estoura. Eu vou estourando. Não, eu vou estourando. Eu gosto. Essa coisa de botando pra debaixo do tapete. Pra depois levantar o tapete, eu não consigo. É pior, é verdade. Porque depois você se torna passivamente agressivo numa coisa que ficou passivamente quieta, né? Eu sou daquela... Nossa, foi bonita isso. Eu sou daquela que eu preciso ir resolvendo as situações. Engraçado que eu achei que você ia falar ela. Na hora eu achei que você ia apontar pra ela. Mas então... Vamos falar a verdade? No geral, sou eu. Mas quando ele se estressa, ele se estressa muito mais do que... Entendi. Quando ele se estressa, ele se estressa de verdade. Me fala uma coisa, quem posta mais nas redes sociais? Você. Mais engajadinha na internet. Eu sou mais engajadinha e digo mais. Vivo ligando... Kaique, pelo amor de Deus, que foto é essa que você postou, Kaique? Você tá dormindo na foto? Não, eu tava super acordado de olho. Que cara de sono. Minha cara de sono, gente. Entendi, você dá uma filtrada nas fotos dele. É, o Kaique tem uma coisa de ser cool. Ele posta na foto, tipo... Quem é mais pagador de mico? Eu, porque eu não tô nem aí. Muito bom. Eu adorei a minha foto. A gente vai até o final. Kaique, você vai fazer isso? Mas a vida é uma só. Vamos fazer. É isso, você tá certíssimo. A gente devia se jogar mais. Vamos se jogar mais. Se joguem, galera. A vida é uma só. Eu sinto muito isso. Eu tenho que me jogar mais. Não vou fazer isso. Você é mais ponderada. O Kaique não pensa. O Kaique vai. Quem é mais medroso? Você, então, né? Provavelmente. Porque ela não gosta de dormir no escuro. Gente, tem coisa melhor do que dormir no escuro. Até hoje você tem medo do escuro? Não é medo do escuro. Você não gosta de dormir no escuro? Ou é medinho do escuro mesmo? Medinho do escuro. Nunca jamais ir pegar uma água na geladeira de noite, né? Já. É o melhor momento da noite. É acordar e pegar aquela água gelada. Ai, querido. Mas se ela estiver na sua cabeceira, se ela estiver lá na geladeira... Até a gente não bota nem a mão pra fora. Ela acha que alguém vai tocar. Não. É, vibes... Esse medo mesmo. Até hoje tem que ter a luz do banheiro encostada. Já foi uma briga, eu e Igor. Por causa da luz acesa. E ele entendeu que ele perdeu essa briga. Quem mente melhor? Não sei. Eu acho que eu não minto, assim, né? Acho que é mais coisa de criança, assim, né? Ninguém quer sair de mentiroso na história. Ninguém quer sair de mentiroso na história. Assim, tipo, a gente não mente um para o outro. Não, é uma mentirinha boba. Tipo assim, onde é que você tá? Tô chegando. Mentira, tá saindo de casa ainda. Ah, não é? Não, não tô me aprofundando. Ah, isso é uma mentirinha. Não, não tô me aprofundando na mentira. É uma mentirinha. O Igor é aquela loja. É, o Igor faz sempre comigo. Fala que tá chegando e tá tomando paz. Porque eu sou daquelas que eu não consigo mentir nem isso. Então, eu sou boa mentirosa. Porque hoje eu passei pra buscar o Kaique e falei, pode sair. Já entrei no condomínio. Mentira, estava parada no sinal para entrar no condomínio. Sim, mas sabendo que ele se atrasaria. Entendeu? Não tira pro bem. Precavida, né? É, precavida. Você continua surfando muito, né? Não, tô parado. Mas surfa às vezes. É? Eu tô, mas agora o personagem vai lutar Jiu Jitsu, né? Ele treina, luta, vai ser um lutador. Então, eu tô treinando. É uma coisa que eu sempre gostei também. Ah, legal. Legal. O esporte pra mim é uma religião, né? Eu tô sempre... Fazendo alguma coisa. O Kaique não para. O Kaique é sarado. Você fica com a barriga sarada, trincada. Desde que ele tinha... Dois anos de morte. Mas ele já era assim quando ele tinha dez. É, você lembra. Ele já tinha abdômen de tanquinho com dez anos. Eu lembro. Ele já era fortinho. Você contou do crush? Não contou. Não contou. Ai, gente, nem chegando nesse momento. Pelo amor de Deus, não posso ir embora pra dizer isso. Mas o Kaique nem lembra. Mas eu lembro. Montei para a Michelle antes da gente começar a gravar. Tata, linda, musa, maravilhosa. Foi durante anos o crush de Kaique Brito. Um girl crush, gente. Que coisa mais... Que coisa mais forte. De Kaique Brito. Ele tinha dez anos quando a gente se conheceu. E eu tinha quinze. Então, quer dizer, pra ele, ele era uma criança. E eu era o quê? Atriz que tava lá trabalhando, mais velha. Você chegava e ficava todo mundo assim, né? Até ficar chegando e ficava todo mundo. E quando ela chegava, o Kaique olhava, tipo assim... E tinha essa coisa, as pessoas falavam, A Thaís tá chegando. É! Eu acho que por isso desenvolveu pra ele uma coisa de Nossa, a Thaís tá chegando. Olha, muito, muito feliz. Obrigada demais por vocês terem participado do canal. Obrigada pelo convite. Eu faço esse canal com muito carinho, com muito amor. E ter vocês que fazem parte da minha história e agora me ajudam a construir a história do canal é muito especial. Ah, muito feliz de estar aqui. De verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Eles são uns amores, são umas pessoas incríveis. Ai, isso é amor aqui, né? Um beijo. Super talentosos. Obrigado pelo carinho de sempre, galera. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!